Pai Nosso que estás no céu Estou aqui Por favor, não me interrompa, estou rezando Mas você não me chamou? Chamei? Eu não chamei ninguém, estou rezando Pai Nosso que estás no céu Olha só, chamou novamente Fiz o que? Me chamou e disse Pai Nosso que estás no céu Estou aqui, como posso lhe ajudar? Mas eu não quis dizer isso, é que estou rezando Rezo Pai Nosso todos os dias E me sinto bem rezando assim É como se fosse um dever e não me sinto bem até cumprir Mas como pode dizer Pai Nosso Se nem se lembra que todos são seus irmãos Como pode dizer que estás no céu Se nem ao menos sabe que o céu é a paz E que o céu é o amor a todos É, realmente não havia pensado nisso Prossiga a sua oração Santificado seja vosso nome O que queres dizer com isso? Quero dizer, quer dizer... É... eu não sei o que significa Como é que vou saber? Faz parte da oração, só isso Santificado significa digno de respeito Santo, sagrado Agora entendi Nunca havia pensado no sentido da palavra santificado Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Fala sério? Claro, por que não? E o que faz para que isso aconteça? O que faço? Nada É que faz parte da oração Além disso, seria bom que o Senhor tivesse controle De tudo que acontece no céu e na terra também Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja Não foi isso que perguntei Que tal o jeito que trata seus irmãos? A maneira como gasta seu dinheiro? Muito tempo que dá à televisão As propagandas que correm atrás E ao pouco tempo que dedica a mim Por favor, Senhor Descubre-me Pensei que estava pedindo Para que fosse feita a minha vontade Se isso acontecer Tem que ser com aqueles que rezam Mas que aceitam a minha vontade O frio O sol A chuva A natureza A comunidade Está certo Tem razão Acho que nunca aceito a sua vontade Pois reclamo de tudo Se manda chuva, peço sol Se manda o sol, reclamo do calor Se manda frio, continuo reclamando Se estou doente, peço saúde Mas não cuido dela Deixo de me alimentar ou como muito Ótimo reconhecer tudo isso Vamos trabalhar juntos Eu e você Mas Saiba que vamos ter vitórias E derrotas Estou gostando da sua nova atitude Olha, Senhor Preciso terminar agora Esta oração está demorando muito mais do que costuma ser Vou continuar O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Está pedindo pão material? Nem só de pão vive o homem Mas também da minha palavra Quando me pedires o pão Lembre-se daqueles que nem conhecem o pão Pode me pedir o que quiser Desde que me veja como um pai amoroso Estou interessado na próxima parte da sua oração Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E o seu irmão desprezado? Olha, Senhor Ele já me criticou várias vezes E não era verdade o que dizia Agora não consigo perdoar Preciso me vingar Mas E a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Me chamou E eu estou aqui Quero que saia daqui transfigurada Estou gostando da sua honestidade Mas Não é bom carregar o peso da ira Dentro de você Não achas? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse Não iria Iria se sentir pior A vingança não é tão doce quanto parece Pensa na tristeza que me causaria Pensa na sua tristeza agora Posso mudar tudo para você Basta querer Pode Mas como? Quando diz perdoai as nossas ofensas Está dizendo perdoai os nossos erros Todos os erros são perdoados Então Perdoa o seu irmão E eu a perdoarei E a aliviarei Mas, Senhor Eu não posso perdoá-lo Então também não pode me pedir perdão Mais uma vez está certo Mais do que quero vingar-me Quero a paz com o Senhor Está bem Eu perdoo a todos Mas ajude-me, Senhor Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos O que me pedes é maravilhoso Estou muito feliz contigo E você, como se sente? Bem, muito bem mesmo Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim É tão bom falar com Deus Ainda não terminou a sua oração E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Vou fazer isso, mas Não se põe em situações onde possa ser tentada O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia dos que te levam a participar das coisas ruins, das entregas, fofocas Mas, não deixe de amá-las, pois são todos seus irmãos Abandone o julgamento, o ódio, isso leva-te para o caminho errado Não estou entendendo Sim, você entende Já fez isso comigo várias vezes Entra no erro e depois me pede socorro Estou com muita vergonha Perdoe-me, Senhor Eu sempre perdoo Sempre perdoo a quem também está disposto a perdoar Mas não se esqueça de nossa conversa Quando me chamar Lembre-se E medite cada palavra que pronunciar Termine a sua oração Terminar? Ah, sim Amém O que quer dizer amém? Não sei É o final da oração Só deve dizer amém Quando aceitar tudo o que te peço Quando concordar com a minha vontade Quando seguir os meus mandamentos Porque amém Quer dizer Assim seja Concordo com tudo o que rezei Senhor Obrigada por ensinar-me esta oração Obrigada por fazer-me entendê-la Obrigada por me amar Eu amo cada um dos meus filhos Os que estão perto de mim Os que ainda estão no erro E os que querem sair do erro Fiquem em paz Fique com a minha paz Eu te abençoo Obrigada, Senhor Estou muito feliz em saber que és o meu amigo O que será que a minha vontade é o meu amigo O que será que o meu amigo A minha vontade é o meu amigo É o meu amigo Eu te abençoo Eu te abençoo Obrigado.